A Terra está a ponto de ultrapassar o limite imposto na Conferência de Paris para o aumento da temperatura média do planeta, o que pode criar danos irreparáveis ao nosso modo de vida. Amigos da TV Câmara, hoje com um assunto diferente. A gente não vai falar se vai dar praia no final de semana, se vai chover, se vai esfriar, se vai ter ressaca, vendaval. É um assunto global do mundo inteiro e logicamente nos afeta, que é a mudança climática, o aquecimento global. É bom que a gente não confunde, em primeiro lugar, aquecimento global com o efeito estufa. O efeito estufa é um efeito natural de emissão do dióxido de carbono, que não tem nada a ver com as emissões de gases dos nossos seres humanos. Só vocês terem uma ideia, a temperatura média de todo o planeta Terra é 15 graus Celsius. Se não tivesse o efeito estufa natural, a temperatura média global do planeta seria 33 graus abaixo de zero. Ou seja, seria inviável a existência da vida no planeta, de qualquer espécie, animal, vegetal ou humana. Então, o efeito estufa é necessário para a vida no planeta. Agora, o aquecimento global, quer dizer, o exagero desse efeito estufa causado pelas emissões nossas de gases na atmosfera, esse que é o grande problemático. E a temperatura média devido ao aquecimento global no planeta Terra, o ano passado, em 2023, ficou em 1,48 graus Celsius acima da média. Quase encostando no limite de 1,5 graus imposto pelas conferências mundiais que nós temos tido no decorrer dos anos. Então, esse 1,5 graus que foi quase atingido é o limite. É o limite para que nós não ultrapassemos esse limite, porque aí pode ser que nós chegamos a um ponto de não mais retorno, um ponto sem retorno, em que a gente não consiga mais frear as mudanças climáticas, que tem causado já grandes problemas, grandes transtornos, quebras de safras, porque existem várias culturas agrícolas que não suportam o calor excessivo. Tivemos aí ondas de calor nos Estados Unidos e na Europa, o ano passado, com grandes incêndios. Ondas de calor aqui na América do Sul, inclusive aqui no Brasil. A sensação térmica em novembro, em Santos, com uma temperatura máxima em Santos, chegou a 42,3 graus, a maior temperatura absoluta de Santos em toda a história da cidade de Santos, com sensação térmica de 60 graus, aferida por nós, a climatologia, amigos da água. Todos esses transtornos, chuvas excessivas, ressacas violentas, tudo isso pode não ter um ponto de retorno, por isso são importantes essas conferências globais e que as nossas autoridades ouçam mais os cientistas a respeito dessas mudanças do clima. É uma coisa muito séria que nós temos que ter em mente, que vai afetar, sem dúvida nenhuma, muito mais fortemente as futuras gerações, nossos filhos e nossos netos. É para a gente pensar. Legenda Adriana Zanotto